chuteiros começamos mais uma rodada agora tá cada 20 dias porque a gente tá aqui não sei trabalhando muito com a minha desculpa não tem desculpa gente gente vai dar tudo certo a gente tá aqui o show continua carol voltou carol voltou se a carol voltou é porque vai continuar qualquer dúvida me manda direct que eu esclareço obrigada então já que a gente tá de 20 20 dias e muita coisa aconteceu na NBA a gente vai fazer de novo um apanhadão apanhadão da NBA vai ser o nosso novo programa apanhadão o apanhadão 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 é poça ou poça então beleza selecionamos aí alguns times que estão indo bem nessa temporada alguns times que não são surpresa nenhuma que a gente já falou do outro programa que a gente continua falando porque time que tá ganhando a gente fala é isso aí se o seu time não tá ganhando querido vamos começar o seu vamos começar com Phoenix Suns 18 vitórias seguidas tinha ganhado do Golden State na terça-feira para conquistar para bater o próprio recorde da franquia empatar né depois ganhou Detroit mas o Devin Booker nesse jogo que eles bateram que eles empataram o recorde se machucou e aí na sexta-feira não jogou não tinha necessidade de ficar forçando ainda mais lesão muscular né nessa época também em que dezembro início dezembro ainda não ia tem que tá bom ele tem que tá bom abril gente abril-maio e aí perdeu com o Golden State né mas poxa vida aí tá os dois os dois melhores times Phoenix Suns e Golden State Warriors a gente pode falar que o Phoenix Suns atualmente é o melhor que a gente tem que ir atrás deles porque a gente tá dois anos sem chegar em uma final sem chegar não e esses caras chegaram uma final de NBA no passado então assim a gente tem que que atingar então a gente tá sempre atrás deles correndo atrás dele é mas não né agora mesmo que não né o Cleio tá chegando tá chegando o Warriors tá como é isso o Warriors tá voando aí perdeu aquele jogo para o Phoenix na terça aí na quinta na sexta jogando Mausaço vinte e três pontos você você jogador você você que joga mete vinte e três pontos no jogo você tá como pois é eu tô grande grandíssima e aí ele fala que jogou ele jogou mal nos três jogos né então ele passou vinte e sete por cento de aproveitamento dos três pontos últimos três jogos só que a média dele é vinte pontos nesses três jogos que ele jogou mal né aí por que que falam que ele jogou mal para olhar para ele tá fazendo vinte e oito pontos e meia tá voltando para a sua cestinha quando você leva o nível é isso gente é e aí aí bom aí eles ganharam do Suns aí pegaram para o San Antônio né porque o San Antônio tem que voltar a falar né porque a gente deixa um pouquinho de lado o San Antônio aí o San Antônio vem e dá um tapa de costa de mão na nossa cara eu por vinte porque o que acontece é um time gente que se você se você o vídeo aqui ó Ah vocês não tô falando vai lá Guilherme vamos colocar esse esse efeito é eu tá fácil tá fácil eu não vou colocar tá pessoal mas tá bom mas imagina aí imagina aí fecha olhinho imagina olha lá para o seu Antônio esforço eles estavam quatro vitórias de três derrotas lá não sei nada largou a temporada esse aí já é porque eles vão lá e fazem quatro vitórias seguidas e já começa a ter chance para entrar no play-in de novo ai gente eu tô muito emocionada eu vou ficar emocionada é porque o time sempre competitivo você não tem nem você fala assim ó fala o jogador aí do San Antônio não sei nenhuma tava vendo falei gente de coro falei gente cadê as pessoas que eu conhecendo eu tô pensando não tem nenhuma mas aparentemente tem um time né tudo bem aqui vai falar pessoal que não sabe são os três né é isso que bonito o quarto vamos continuar só para gente falar de outro time que tava mal os asco 15 derrotas seguidas bateu o recorde da franquia Houston Rockets também largou a temporada vai tancar vai atrás do primeiro da primeira escolha como uma phoenix e aí aí tem uma coincidência que não é muito legal tá gente porque assim o Jaylen Green machucou a escolha número um no drama ah gente vamos falar sobre isso eu acho que a gente pode falar termina a gente tem que falar sobre isso e o Jaylen Green machucou não tá jogando a cinco jogos a seis jogos peraí peraí a seis jogos são seis e aí eu me pergunto como que você faz como técnico como é tipo cara é um cara do time e aí o cara tá no banco que você ganha seis jogos seguidos mas assim aqui é um caso que ele é muito novo ainda né então é difícil você falar que é um cara que tá trabalhando mas a gente pode falar do mês do mês é uma situação muito parecida é o que acontece ele é um time muito jovem então ele tá machucado e o Kevin Porter júnior também está machucado o que aconteceu reduziu a rotação que às vezes facilita o trabalho do técnico eu tenho que falar no bom que tem um monte aí aí não consegue colocar todo mundo aí na verdade ele deixa meio que todo mundo descontente e aí a hora que diminuiu a rotação todo mundo já sabe que vai jogar os que estão ali já sabe quanto que vai jogar tal mas é isso não isso é um fato não tinha pensado nisso né e aí diminuiu a rotação todo mundo fala meus minutinhos tá garantido já sei que eu vou jogar aqui meus vinte e vinte e cinco botei minhas bolinhas e começa a jogar mais solto é a mesma coisa com o Mênfis que aconteceu já morreu já morreu já morreu já morreu não está jogando está machucado e com quatro garotas já morreu já morreu já está machucada quatro jogos quatro jogos o mês está com uma sequência de vitórias a quatro jogos jogaram ontem não né jogaram antes e ontem no sábado e que ganhavam de novo mas era um jogo mais tranquilo mais tranquilo mas não não o dallas ou o menino don't ah não quero falar não quero falar não quero falar do don't it tô chateada e o o menino só para terminar do meio então quarta posição gente tá acontecendo conferência oeste só atrás dos três primeiros lá lá o Golden State o Phoenix Suns que estão batalhos e o tadies malandro eu ia dar uma passadinha rapidinho no tadies a gente ia falar que eles ganharam hoje mas não era um ontem contra a Cleveland tá jogando então Cleveland Cleveland gente vamos falar de Cleveland falamos falamos de Cleveland depois de depois da saída de LeBron Jays foi a primeira vez que a gente vai falar de Cleveland nossa caralho estão ganhando estão ganhando alô alô LeBron Jays tá tudo certo aqui na franquia quero falar o LeBron que o Cleveland tem três vitórias e onze derrotas e o Lakers tem doze vitórias e doze derrotas nossa o Lakers então Cleveland tá brigando seriamente para ir para os play-offs direto sem play-in por que que eles estão ganhando Guilherme estão defendendo e defesa ganha o que defesa ganha o que campeonato então pronto obrigado é isso não vai ganhar campeonato mas assim eles estão sem o Sexton machucu tá fora da temporada porém o Garland pegou assim ó imagina o carro vocês jovens que sempre dirigem automático então carro manual engatou a quinta e ó cara eu tenho uma questão você sabe o que que é engatar a quinta nossa gente mas se não souber a gente tá carolina são pessoas que nasceram antes de dois mil depois dois mil mas o que que tem a ver isso as pessoas não dirigem mais às vezes não dirigem não às vezes não dirige ponto ponto assim não às vezes e às vezes só carro automático não gente mais engatar aqui tem que saber tá bom é mas se você não se você não souber se pode colocar aqui no dm manda uma dm manda uma dm pra mim que eu te explico tranquilo é vamos falar do Milwaukee é o Milwaukee começou né devagarzinho eles davam 6 vitórias de 8 derrotas olha é o fim tava ali ó fora do play-in inclusive nesse temporada ele sabe como é né é e aí eles estão jogando aquela gente tá na defesa não tá machucado últimos dois jogos ganhar mas aí um perdeu e outro ganhou mas aí dia tem outro tento cúpula mas jogou jogou bem ah tá bom gente não dá para comparar deixa o menino jogar um pouquinho não ele joga ele tem um ele tem uma energia bacana é verdade aí uma coisa que se alguém fala se eu jogo bem você tem uma energia bacana é tipo se o seu feedback você tem uma energia bacana entenda que você é tipo me escondilhar entenda que você é o tipo de jogador que todo técnico quer ter no time que você vai lá puro suco você não tem talento uma porra uma porra você tá ali ó na sua vontade só eu gente aqui no time do show só eu é puro suco ah vamos falar do time que tá fazendo a gente sonhar fly low fly low Chicago Bulls malandro o que que tá acontecendo com o Chicago Bulls The Martin Rose nesse trinta pontos né no último jogo contra o Brooklyn né for lá em Brooklyn deram de costa de mão não deram não não deram não não deram não foi um joguinho foi mas ganhar vai ganhar Demar de Rose e Zeke Lavine 60 pontos somados porém show é show aí você falou o ponto com caro show é o suco ele é puro ele é puro suco que mete umas bolinhas é uma energia contagiante que isso não o Demar de Rose deu uma declaração falou se esse cara tivesse que marcar o cheque ele ia dar um jeito ele ia fazer alguma coisa porque ele eu quero não desiste né puro suco ele é puro suco da fruta ele é sensacional que era um compronto direto né porque tá primeiro eles estão em segundo eu deu uma coladinha ali gente assim o Brooklyn tá sem o Brooklyn não Chicago tá sem o Colby White tá sem o menino a Patrick Williams que é segundo ano também esse aí talvez a gente tenha ficado até fora da temporada tem um novato também que eu acho que eu não tô lembrando o nome dele mas eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho puro suco também não pera aí que eu vou achar o nome dele aqui é uma coisa que eu vou falar toda hora e o Lonzo Ball o que que o Lonzo Ball pensa? meteu uma bolinha ali impressionante e o Javonte Green também tá machucado gente Chicago ô Carolina a gente foi pra quando o último Star Game? Pra onde o Chua foi? Chicago e que que aconteceu com o Chicago depois desses anos aí que a gente foi? Tá voando! Pronto! Ou seja, você quer que o seu time voe? contrata o Chua pra ir até a cidade do seu time. A gente brinca com essas coisas, a gente zoa, fala não mas depois que a gente faz o que o Chicago entrevistou o jogador ganhou, não sei o que que... Chua foi pra Los Angeles também? O que aconteceu com o Lakers? Ah, brigada gente não sei se vocês tão conseguindo enxergar aí as coincidências só que coincidências não existem no mundo. Não, 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 são fatos. Onde é o próximo Stargate? Salt Lake. Utah Jazz. Oh, Utah Jazz. Tudo bom? Dos 2023. Nossa, aí tem um frio. Um frio. E em 19 de fevereiro... Vai ser ótimo. A gente já tem casaco. Aqui, ó. Aqui, nós chegando aqui, ó. Em Salt Lake, aqui, ó. Nós desmoron, caralho. É isso? Fim do rodada? Fim. E aí, a galera não vai se inscrever no nosso canal? Olha aqui pra câmera, Guilherme. Guilherme, deixa aí e fala. Galera, você quer entrar meio em falta com vocês? Mas inscreve aí, ativa o sininho, que agora a regularidade vai voltar nesse canal. Pega na nossa mão. É isso aí. Tá no início da temporada ainda, tem muita coisa pra gente fazer aqui nesse canal. Então, se inscreve nessa bagaça, toca no sininho aí e nas nossas redes sociais tem muita coisa bacana. Tem muita coisa bacana. Tem. Se não for bacana, é bonito de ver, pelo menos. Se não for bonito de ver, é algum conteúdo, né, gente? Então, assim, eu acho que já é motivo de quem tá com a gente há tanto tempo continuar curtindo, compartilhando. Faz isso aí que a gente precisa trabalhar, né? Então, tá bom. Obrigada por existir. Vai, Guilherme. A gente só faz isso tudo por causa de vocês. Por esse motivo, Guilherme vai fazer uma dancinha. Vai, Guilherme. Um, dois, três e... Tum, 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 tum.